A primeira fase do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição 2023, no segundo turno de autoria da deputada Bela Gonçalves e outros, que acrescenta o artigo 5º A à Constituição do Estado para garantir a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado no dia em que se realizaram as eleições. A presidência designou o relator, deputado João Magalhães, e indaga se ele está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra o deputado João Magalhães. A proposta de emenda à Constituição nº 2, de 2023, do origem de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, e tendo como peça signatária a deputada Bela Gonçalves, acrescenta o artigo 5º A à Constituição do Estado para garantir a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado nos dias em que se realiza as eleições. Aprovado o primeiro turno na forma sutil nº 2, a posição retorna esse ao colegiado para dele receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 201, inciso do primeiro de menta interna. Observando o disposto no parágrafo primeiro do artigo 189, mencionar o regimento, segue anexo à redação do vencido, que faz parte desse parecer. De ordem do exposto, opinamos pela aprovação do propósito de emenda à Constituição nº 2, de 2023, em segundo turno, na forma sutil nº 1, ao vencido em primeiro turno, na relatoragem do presidente. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda nº 2, deputado Ulisses, do Bloco Democracia. Acrescente, onde convier o seguinte artigo. Fica incluído o parágrafo 6º do artigo 34 da Constituição Estadual, com o seguinte teor. Para os fins do disposto no CAPT, entende-se como entidades representativas de servidores públicos no âmbito estadual, as associações e data da emenda têm mais de cinco anos de existência, os sindicatos e servidores públicos estaduais e as federações, confederações e centrais sindicais, às quais os sindicatos estejam filiados. Atualmente, a Constituição do Estado de MG, após a aprovação da emenda constitucional nº 111, de 29 de 6 de 22, vinha disciplinando a liberação de servidores públicos para as entidades sindicais do Estado. Solicita ao deputado João Magalhães, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária sobre a proposta de emenda apresentada. Aparecer contrário, senhor presidente. Aparecer contrário a emenda? Qual a emenda? Não foi comparado a parecer? Não, é. Ah, tá, mas é do Ulisses mesmo. Não é para rejeitar, não? Não, é. Cadê a emenda? Não vi, não. Opinião favorável. Qual a opinião? Opinião favorável, senhor presidente. Com a opinião favorável do relator, encerra-se a discussão. Em votação, aparecer salvo proposta de emenda. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Aparecer salvo proposta de emenda. Proposta de emenda com opinião favorável. Em votação, a proposta de emenda, número dois, quer receber a opinião favorável do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda, com opinião favorável do relator, permaneça como se encontra. E os que desejam rejeitar a proposta de emenda, com opinião favorável do relator, se manifesta. Está aprovada. É dada a nova redação, ao parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos da comissão. Obrigado. 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 Obrigado.